Vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver se vai ter como, e aí, vamos ver o que que, aí, ó, E aí, ó, aí a gente desbloqueia aqui, o que que falta aqui, pouca coisa, e salve, salve rapaziada, começando aqui mais um episódio pra vocês, E bom, antes de tudo, já curte o vídeo aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra tá acompanhando aos próximos episódios dessa nossa série, beleza? Tá, cabelo na minha boca, e bom, pra quem não assistiu o último episódio, no primeiro comentário fixado tem o link, e pra você que preferir, é só clicar aqui no card acima, No episódio de hoje, tamo aqui na chuva, né, na praça, em frente a, o nosso, como é que eu falo, QG, né, do, Dead Sec, e hoje estaremos fazendo aqui uma missãozinha secundária, Vamos fazer essa missão, né, vamos fazer essa missão aqui, selecionar, e vamos exibir ela no mapa, ó, beleza, agora a gente precisa só achar um carro aqui de boa, Pra gente, aqui ó, tem um carro parado aqui, pode ser esse aqui mesmo, a gente pega esse carro aqui e vai indo a caminho pra ver o que que a gente tem que fazer nessa missão, ó, meu Deus, Vai ter que correr, tem alguém ligando Tá lá, ó, falando que a gente tá roubando o veículo na alta Não dá muita importância pra isso, não Não precisa mesmo é rachar fora Olha lá os policiais Ninguém pega a gente não, meu amigo, esquece A gente tá longe pra danar Trezentos metros do local As policiais As policiais nem veem atrás da gente E nós é cabuloso dirigindo Vai, a missão O nome da missão, acho que é pintura, então Vocês já estão ligados que provavelmente tem a ver com a pintura Tá, vou deixar o carro aqui Não dá nada não, deixar aqui no meio da rua mesmo Agora a gente tem que descobrir uma maneira Pra chegar ali em cima Porque é ali em cima que a gente tem que ir Tá, mas antes vamos só rachar esse cara aqui, ó Quinhentos, pronto Tá, deixa eu ver Se tem alguma maneira da gente subir aqui Tem que achar uma maneira pra poder subir aqui Que até agora é isso que eu não achei Ah, velho Deve ter alguma maneira aqui sim Ah, já achei já, mano Eu até achei a maneira já que a gente vai Fazer essa missão aqui Bora subir aqui Bora controlar agora, né Sabia Com drone não tem como Com empilhadeira tem que ter como, né Tá, vamos deixar aqui do lado Agora é só levantar Pode tirar a foto aí, meu mano Tá suave Agora a gente só Pula aqui do outro lado E é isso Pegar nosso drone E já inicia a nossa missão Cadê você, sua lerda? Tô aqui Esperando por você Lerdo Lerdo Pelo menos eu não subi no prédio errado Puta merda A mulher é louca, velho A mulher é psicopata Obrigada pela ajuda E a gente achando que nós que ia ajudar a mulher Ai meu Deus Eu já participei de um grupo de artistas de rua Eu já participei de um grupo de artistas de rua Me mostraram como ver a cidade de forma diferente Como andar por aí Mas não durou muito Eles estavam mais preocupados em vender camisas do que em espalhar a mensagem Você acha que dá conta? Sim, claro Moleza Mas bom trabalho, viu? Bom trabalho É, eu sei Eu vou te mandar os locais pra você começar Pronto Agora é pronto Aplique grafite Ai, não é pra cá Eu tô apertando esse Meu Deus Tá Aqui tem como subir Apertar aí Nós adiciona o grafite E agora? Que que o homem vai arrumar? Pô Que isso aí Mas ele deixou Foi um Achei que ia ser um grafitezinho Normal Ele deixou Foi um monte Que isso Ó O retorno de Dedsec Beleza Será que tem mais algum lugar? Tem Vixe, é o primeiro conjunto de pontos altos Tá Tem mais três no mapa Vamos adicionar então Aqui ó Exibir no mapa Qual que é o mais próximo da gente? E eu nem sei onde que a gente tá, né? Falar a verdade Onde que a gente tá, mano? Tá, vamos nesse aqui Que daí vai aparecer Nossa, a gente tá aqui desse lado Tá, vamos chegar até esse ponto aqui Não tem como a gente ir de viagem rápida Vamos de viagem rápida Tá, o próximo ponto tá logo ali em cima A gente agora tem que arrumar uma maneira de subir ali, né? Tem umas escadas aqui Nossa, qual é que não vai de base? A gente tem que arrumar um jeito de subir nesse telhado, mano Será que a gente dando a volta aqui A gente consegue subir nesse telhado? Deve conseguir, né? Tá, deixa eu entrar aqui Ó, tem uns negócios aqui Será que a gente subindo aqui? Conseguimos aqui É, acho que daqui pra lá Acho que já dá pra gente Ou não Parece que não, hein? Será que a gente consegue subir aqui em cima? Consegue Pular pro outro lado? Não consegue Nossa, a gente vai ter que arrumar uma maneira cabulosa Pra poder subir ali do outro lado Ah, velho Eu dei uma rodada pra cá Não consegui nada ali em volta Eu vou tentar Passar por aqui de novo, velho Porque O único lugar mais próximo Que a gente achou Foi aqui Aqui, olha Não dá pra subir ali Ah, mas aqui dá, velho Nossa, mas é muito Muito meio lerdinho, né? Tá, a gente já sobe aqui O que é isso? Ó Tá, já vamos pegar a dinha desse cara aqui, então Já sobe aqui E aonde que é aqui, ó Boa Ela já fez como já? Um parcozinho, um saltuzão cabuloso Eu acho que vão chamar a polícia pra gente, será? Boa Tá Fizemos a pichação desses três pontos aqui Agora Agora a gente tem que ir pros outros lados Deixa eu ver Acho que não acontece nada se a gente pular aqui Beleza Vou pegar uma moto aqui Eu vou pegar essa moto E agora a gente tem que ir nos outros dois pontos Nodon Maps E os outros dois pontos Nossa, mas os outros dois pontos é muito longe Os outros dois pontos é muito, muito longe É, eu vou vir de viagem rápida pra cá A gente pega uma moto e vai pra ali Uma moto, um carro, qualquer coisa Tá, mas já deixa eu já marcar no mapa Porque Vamos nesse daqui primeiro Já fica já próximo aqui Abriu o sinal na hora que eu ia pegar o carro Tá, esse carro aqui dá pra nós pegar Anda Pensa nisso Acha fora Pegamos o carro E ninguém vai vir atrás de nós não Ou vai E vir também não tem problema não Ele chamando a polícia pra gente, velho A gente tem que dar um jeito agora de subir ali Tá, vamos descer aqui Agora a gente tem que arrumar mais uma maneira de poder subir ali Ahn Tem que ter algum É logo ali em cima Tem que ter alguma coisa pra poder Uma empilhadeira igual aquela hora Mano, não é possível que não vai ter nada aqui perto, velho Não vai ter nada por aqui pra poder Pra gente poder subir ali, né, velho Bem-vindos ao campo Nada, velho Nada, nada, nada Oh Rapaz A gente deu de cara com um aqui, hein Mano Que isso, velho Nossa A gente vai ter que Pelo menos A gente achou Achar A gente achou Pelo menos Ó Aqui tem como Aqui tem como Ó Aqui já tá mais alto, ó Será que subindo aqui dá certo? Vamos subir Vamos subir pra ver É, aqui deu certo, hein Aqui deu muito, muito certo Então já vamos aqui, então Destravar isso daqui Boa Pronto, destravamos essa parte aqui Vamos subir aqui agora E usar esse ponto aqui, ó Boa Nós tá pichando o bagulho Pichamos Pronto, ganhamos mais 8 mil E agora a gente tem que ir pra mais um ponto Que é aqui Será que é muito longe pra poder Pra gente poder ir com o É quantos metros? 400 metros Será que é muito longe? Pra gente poder ir com a empilhadeira Tá Pode ser sincero, vocês? Eu vou tentar ir com essa empilhadeira pra lá Eu tentarei ir de empilhadeira Ai Aí Tá, vamos até lá Nossa, demora muito Sem condição Eu vou chegar lá com essa empilhadeira E eu cortamos um caminho ali E chegamos aqui com a empilhadeira E é logo aqui, ó Mano Acho que a melhor coisa que a gente fez foi ter vindo com essa empilhadeira, viu? Eu acho Não tenho certeza Descobri agora Será? Será? Vamos ver agora Se a gente consegue passar aqui Eu tô achando que não vai dar pra gente pular pro outro lado ali, ó Tá, vamos ver aqui agora Deixa eu sair aqui Ver se a gente consegue pular lá pro outro lado Ó, conseguimos Boa Agora a gente vai adicionar um grafitezão aqui cabuloso Noite do Dedsec Night of the Dedsec Pronto Nossa, velho Agora apareceu já mais um monte de ponto pra gente pintar, mano Meu Deus Achei que era só os três, cara Tá, então a gente vai ter que Descer aqui, né Nossa, velho Apareceu foi mais um monte, cara Eu vim aqui no Noddle Maps E ver aonde que são Nossa, tá Vamos de viagem rápida pra cá, então Pegamos aqui Tem um logo aqui Nossa Olha isso, mano Olha onde que é, velho Como que a gente vai subir ali, velho A gente vai ter que dar a volta aqui nesse quarteirão Dá uma olhada no movimento Nem precisava estar dando essa volta, né Poderia estar usando o drone Opa Tem como subir aqui, hein Tá, a gente precisa de alguma coisa pra poder subir aqui O que se eu pegar esse carro E colocar ali Aqui, ó Pra que a gente consegue subir em cima do carro Conseguimos Boa Agora é só a gente subir que a gente chega lá Pronto 50 metros 50 metros do local E agora Será que a gente vai ter que subir mais, velho Nossa, é logo ali, mano Como que a gente vai subir Vou usar esse aqui Ah, tem uma empilhadeira aqui, mano Nem lascando, velho Tem uma empilhadeira aqui, velho Tá, então já vamos tirar aqui A gente vai ter que pegar o negócio Eu nem vi essa empilhadeira aqui A gente vai ter que usar o Nosso bichão aqui, ó E a gente bugou ele Aí desbugamos Tá Vamos tentar aqui agora de novo Subir aqui Ó Agora lascou Ó Olha A gente vai ter que sair daqui, mano Que isso Tá, usa de novo Aí, ó Conseguimos Agora vai ter que ter uma maneira de subir, mano Nossa Só isso aqui, mano Ai Tá, tem como abrir Tem Aí abrimos aqui Sobe de novo Sobe de novo Sobe de novo Sobe de novo Descer tudo de novo Toma Eu nem lembro por onde que a gente veio Tentar aqui Tentar aqui Aqui, ó Já sobe aqui A gente tem que descer Mais quatro, mano Mais quatro, mano Tá Boa, chegamos Agora a gente sobe aqui Todo mundo abaixado Galera Se proteja Nossa Pronto Fechou mais um Agora falta mais quatro Agora a gente tem que dar um jeito De rachar fora Novamente Aqui já é mais tranquilo Que a gente só pula aqui Dentro Aqui, ó Usei empilhadeira Daquele jeito Descer Que eu quero descer, velho Agora a gente Tem que marcar Aqui no mapa Qual o próximo local Que a gente vai Tá bom Aqui já dá pra pular Tá, deixa eu ver Noddle Maps Qual que é os outros Nossa Tem um do outro lado Um logo aqui Tá Vamos nesse daqui Que tá mais próximo Boa Agora a gente tem que dar um jeito Nossa Tem uma empilhadeira logo ali Acabei de ver Acabei de ver Vou largar o carro aqui mesmo Que se lasca Tem uma empilhadeira logo lá em cima Ó Acabei de ver ele também Tem um negócio vermelho aqui, ó Ah, mano Como que a gente vai entrar ali, velho Como que a gente vai fazer Pra usar esse negócio aqui Tem como pular aqui dentro? Não tem como Como que a gente vai entrar ali? Pra poder usar Fiz aqui, ó Boa Vamos usar aqui o bichão aqui O caminho é esse, né, velho? Não tem outro caminho É, tem que ser aqui mesmo Bora Agora a gente já tinha aberto Destravar Eu já destravo o bagulhete Daquele jeito E agora a gente destravo Vamos voltar com o carrinho Agora a gente tem que arrumar Uma maneira de De subir naquela empilhadeira ali, mano Vamos pegar Hum Aí onde que tava a empilhadeira aqui, ó Achei que a empilhadeira tava pra ali Por isso Boa Tá dando certo em nosso plano Que isso? Nós tá pichando a cidade inteira 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 mesmo Pronto, agora a gente já sobe aqui de novo Vambora Bora lá, Marcos Marcos Holloway Aí Já sai aí, meu mano Aqui a gente vai passar aqui sem cair Assim mesmo Aí Pronto Mais uma pichação pra conta A gente não é só hack, não E nós é pichador também Mas isso aí nem é pichar, né É pintar O cara passa um rolo aí Ele cola meio que o Pronto Falta mais dois agora Que a gente vai também de viagem rápida Cadê o próximo? Falta três, na verdade Eu tô vendo só Mano Ah, tá tudo lá do outro lado, tá Vamos nesse daqui então Tá mais perto Como que a gente vai subir Nesse guindaste Ah, pegamos o drone É seguro lá em cima? Tá Nossa, o guindaste vira mesmo O guindaste vira mesmo O guindaste vira mesmo Vai ter que subir ele ainda mais um pouquinho Vira mais Não, é pro outro lado, cara Aí Vira devagar Será que tem como a gente subir aqui? Nossa, eu tava logo debaixo do negócio Tá, vamos controlar o guindaste agora Boa Nossa, velho Que isso, mano A gente tá controlando o mesmo, olha Mano Que loucura isso daqui, velho Sinceramente Isso aqui é loucura Ah, já desce Agora a gente sai aqui E agora a gente tem que sair fazendo o nosso parkour Que a gente sabe, né, velho Já pula aqui Eu lembro que nós tínhamos que subir escada Tem uma escada logo aqui Ó, boa Nosso parkour tá dando certo Respeita nosso parkour Ó, o guindaste ali Tá, desce o guindastezão bolado Vai ficar faltando só mais dois Tá A gente desceu o guindaste Agora bora correr aqui Beleza Já sobe já o guindaste, meu mano Agora aquela dali foi loucura pra mim Aquilo pra mim foi loucura Virar o guindaste lá pra pular nesse prédio daqui Meu Deus É coisa de louco mesmo Tá, boa Beleza Beleza Mais uma pichação completa Agora falta somente mais duas Tá Agora eu vou no tab aqui E a gente já vai lá pro outro lado aqui, ó E vai aqui pra esse lado de cá Vamos de viagem rápida Aqui, ó Já achei, já Tem uma escada logo aqui, ó Já sobe essa escada Já vamos aqui cabuloso E agora a gente tem que fazer o que? Nossa, velho Já vi que tá travado A gente vai usar aqui Bichinho pra destravar, né Como que a gente vai destravar isso? Como eu não sei? Será que é passando aqui? Olha, é aqui mesmo, velho Mentira Olha isso, velho Olha na onde que tá esse tempo a destravar, mano É, mim Se você não pensar também nesse jogo aqui Você tá lascado, tá? Nossa Pronto, destravamos Vamos pular aqui de novo, ó Toma E tinha como pular? Não tem como pular Era só assim mesmo Pronto, abrimos aqui Só pro outro lado A gente tem que vir aqui, ó E fazer assim? É Nossa Achei que eu ia cair aqui agora Meu Deus do céu Que perigo Pronto Chegamos aqui Até esse lado aqui Boa Boa, garoto Falta agora Falta agora só mais um Apenas Pra gente terminar Deixa eu ver se tem como a gente ir de viagem rápida também Que é mais Tem como sim Logo do lado, ó Então vamos de viagem rápida Pronto Chegamos aqui Nossa E agora pra gente subir até ali Meu Deus Tá Aqui já tem Nossa O guindaxzão cabuloso Lá em cima Agora a gente vai ter que controlar Aqui Será que ele sobe até o topo? Vamos descobrir agora Não Até o topo não sobe não Tem uma escada aqui, ó Então a gente vai usar a escada Nossa, mano Fiz missão pra poder fazer uma pichação, hein Nossa senhora A gente tinha que dar um jeito de subir até ali Porque tem um guindaxe ali, não tem? Deixa eu ver Tem um guindaxe logo ali E a gente vai ter que fazer nosso parkour aqui, mano Aqui, ó Tá subidinha aqui Então deve ser por aqui Dá a volta aqui Boa Esquadrão para o suporte aéreo Suspeito desconhecido fugindo Verificar localização e informar Nossa O suspeito tá só fugindo Ai, pula Boa Nossa, velho Que susto E E a polícia atrás dele Olha ele lá, ó E aí eu só quero uma coisa Eu só quero entrar aqui, ó Boa Agora é a hora, filho Beleza Completamos aqui Agora nós picha aqui, ó Aonde que ele vai pichar? Vamos ver agora Pichou só a janela Tô louco Mano, tem mais Tem mais outro, velho Tem mais, cara Meu Deus Eu achei que era só esses Tá, então vamos dar um jeito de descendo Marcos, tô vendo parte do seu trabalho É assim que se faz, porra Valeu, presidente do fã clube Temos mais seguidores? Ah Ó Tirei sem querer, mano Só porque eu ia entrar aqui, ó Porque eu ia dar uma olhada nessa Olha essa vista, mano Que loucura, velho Pago, ele tá bonito, tá? Tá, agora vamos ver aonde que é os outros Tem um, dois Três Quatro Mano Tomara Que não seja difícil Tá, é aqui no topo Como que a gente vai fazer pra subir ali Então as escadas logo aqui Tá, provavelmente Tem uma empilhadeira logo aqui, ó Eu ia falar isso Provavelmente deve ter uma empilhadeira por aqui perto Tá, vamos controlar ela E a gente sobe até ali A gente destruiu o ponto ali, velho O pontozinho de ônibus Daquele jeito Nossa, vamos ver É, acho que aqui já dá Tá, vamos embora A gente já pula aqui Apareceu até dinheiro pra pegar Aqui foi A gente já pula aqui de novo Já pula aqui de novo E agora É logo ali Como é que a gente vai abrir isso aqui Do lado Vai ter que descer aqui, ó Ixi, é uma área restrita Nossa, velho Do nada O que tá pegando, velho Agora lascou Muito Nossa, mano A gente tá na trocação tenebrosa aqui agora Pronto Agora tem que matar os outros que tá ali, ó Ó, tem até cachorro aqui, velho Eu vou morrer Pra cá de preta dessa vez Pronto Agora tem que matar só aquele dali, ó Tem só mais um Ó, abaixa Tem mais dois Mano Carrega Pronto Falta só mais um Ele correu Nossa, velho Qual que a gente morre de besteira Eu não vi Eu não vi que tinha Que isso aqui era uma área Meio que restrita Entendeu Mas tá bom A gente conseguiu destravar aqui Agora a gente consegue subir ali Pra poder hackear Nossa, velho Sorte, tá Sorte que a gente não morreu Aí a gente abriu aqui Pra só a gente dar uma maneira De chegar ali do outro lado Pra poder pichar o outro lado Mano, que missão secundária grande Que foi essa, velho Nossa Boa Vambora Mais uma Agora sim falta três Tomara que depois que a gente Completar essas três Não tenha mais nenhuma Nossa Nossa, pelo amor de Deus Beleza Falta três agora Ai meu Deus Tá, então já vamos ir lá Pronto A gente chegou aqui Agora no terceiro local A gente vai ter que olhar as câmeras Porque tem bastante policial aqui Né mano Tá, deixa eu ver aqui Tá, fez barulho Pronto Tem um guindaste aqui Tem, vamos Vamos usar o guindaste Tem como descer o guindaste Tem Tá O guindaste a gente desceu Agora a gente tem que arrumar mais maneira Não precisa terminar em violência De poder De poder Mano, que adrenalina Que tensão Que tensão que vai ser isso aqui Na hora que ele vir aqui Eu já tenho que já usar Agora lá Nem importa Nem importa de um possível alvo próximo A sua localização Câmbio Se protejam Cadê o outro Cuidado Arma Não, não Sai Tá, foi mais um E esse daqui Corre Agora lascou Tá, foi mais um A gente vai ter que subir Boa A gente vai ter que subir aqui rápido E sobe Sobe guindaste Boa mano Agora Vai ter que dar um jeito aqui Agora De colocar o guindaste até ali Boa Tá todo mundo tentando matar a gente Mano Meu Deus Alguma unidade tem visual Ele sumiu de vista Tá, vamos subir aqui agora Ver se a gente consegue sair Procurem Precisamos pegar esse cara Ó Saímos aqui desse guindaste Que não saímos Ah, vou ter que usar o guindaste de novo Aí, ó Conseguimos usar aqui, ó Aqui Agora a gente consegue sair do guindaste Tá Beleza Nossa, mano Quase que a gente morre aqui, velho Tá, e como é que a gente vai Pichar esse troço aqui, mano Eis a questão Ah, entendeu Então vai, Marcos Nossa, mano Quase que a gente morre de bobeira O Marcos é o cabuloso Welcome to Oakland Dead sack Tá, acho que agora falta mais dois Pô, falta mais dois pontos apenas A gente vai ir de viagem rápido Porque se a gente descer aqui A gente vai morrer Tá, agora achar onde que é os outros dois pontos Aqui, ó Esse e esse, tá Vamos ver Vamos ver que agora Deixa eu ver se eu É, aqui é o mais próximo Bora Vamos ver Sim, sim Já conseguimos já subir ali Bora Boa, garoto Já pula aqui Vambora Que a gente tá conseguindo aqui Tomara que não Tá, achei que era alguma coisa importante ali Tá Já vamos fazer mais uma pichação aqui Daquele jeito Nossa, velho Deu até uma canseira aqui agora Só de tanto procurar esse trem Boa Picho o terceiro conjunto de pontos altos Agora falta só mais um conjunto Vamos pular aqui E aqui, velho Não Eu vou ir andando com essa empilhadeira Até lá Até o outro ponto também, velho Sinceramente pra vocês É difícil encontrar essa empilhadeira Deixa eu ver o quão longe que é Nur tem como não Tem como mesmo Quantos metros? Deixa eu ver 1573 metros Não tem como Vamos de viagem rápida Chega Chegando lá A gente tem que dar um jeito De achar uma empilhadeira ali próximo Agora a gente tem que dar um jeito De subir ali Pra poder descer o guindaste Só que tem um cara de gangue Logo aqui na frente Tem mais um monte de cara de gangue ali Tem mais dois caras de gangue aqui Tem mais um Tem mais um 9-1-1 Descreva sua emergência Só a gente pega e descer com o guindaste Boa Nossa, eu te adiantou nos processos já Beleza Que tensão, viu Tô numa tensão danada Proa Agora a gente sobe no guindaste Vambora Tá quase chegando No ponto que a gente tem que ir Os policiais chegaram ali Beleza Agora a gente tem que ir Pro outro lado Ó Ó Será que tem como subir aqui? Tem demais E ó Nosso humano aqui Já desce com o guindaste Meu mano Já desce com o guindaste Porque É aqui que a gente vai Pronto Ai Parece que dá errado Boa Beleza Agora sim Missão cumprida Boa Conseguimos Conseguimos Mais 8 mil Agora a gente tem que dar um jeito Chegue a ponte Golden Gate Mano Agora a gente tem que ir até essa ponte Mano Deixa eu Marcar no mapa Nossa Olha onde que é a ponte Tá Vamos ir aqui de viagem rápida Porque Até a gente descer daqui É um corre danado A gente pegou a moto E a gente veio aqui agora Caminho da ponte Que a gente deve ir Ai Deixa eu até vir aqui pro lado Senão ela vai acabar batendo Pronto Aqui que é a ponte Tá Deixa eu descer aqui Iniciar missão Vamos ver Vambora Pixe A ponte Mano Tem que pinchar A ponte Mano Mas aqui só tem dois E tá falando quatro Como que a gente vai pinchar Essa ponte Vem Como Me explica Vou usar o drone Vamos ver aqui Ah Tem um guindache Logo aqui Vamos controlar Esse guindache É pra descer É Pelo menos Tem guindache Aqui Acho que aqui Já tá de boa Não precisa de subir Mais Mas Cai aqui Não morre Tá Sobe Escada Beleza Sobe aqui Mais um Tem até dinheiro Aqui pra gente pegar Tá Vamos pichar O primeiro ponto Aqui dessa ponte Rapaz Pichação Pichação Pra lá Pichação Pra cá O bagulho Tá doido Vamos meu mano Picha aí Nós temos mais três lugares Pra nós pichar Pronto Dead sack Boa Boa Agora a gente tem que pichar Mais um ponto E aonde Nossa Lá em cima Nossa O bagulho Tá ficando Só cabuloso Pro nosso lado Como é que a gente vai subir Mais Alguém dash Lá em cima Nossa É pra descer Filho Nossa Tem como subir Mais ainda Nossa Que loucura Que é essa ponte E como nós subir Mais ainda Esse que é o problema Tá Tá bom Ai Aqui É o segundo ponto Que a gente tem que pichar E o medo De cair Bom meu mano Termina de pichar Aí Rapaz Pronto Mais um pichado Agora falta mais dois Como é que a gente vai subir Ali agora Tá A gente veio dali Então a gente provavelmente Tem que vir daqui Agora como que eu vou olhar Pra cima Deixa eu ver se tem como usar aqui Tem aqui ó Já usa já o guindartzão Bora Que tem mais Mas será que tem mais Tem mais Pra cima mano Que isso Eu não tô acreditando Nisso não Véio Beleza Chegamos nesse aqui De novo E ó Ó Penúltima pichação Nossa Nossa Olha isso Véio Que visão Tá Ele vai ter mais Agora ele vai pichar Aqui Olha o tamanho disso Boa Agora tem só mais um Falta só mais um Mano Eu não consigo Aí Eu consegui Eu não tava conseguindo olhar pra cima É descer Mano Nossa Olha o topo Véio Que que é no topo Do topo Do topo Mano Olha isso Aqui também dá pra ver tudo Véio Boa Ó Chegamos aqui no último É Já faz nosso parkour Ponte Golden Gate Beleza Adicional grafitizão Olha isso Mano Olha essa vista Véio Já picha aí Meu mano Daquele jeitão Já dá seu último aviso Olha Barulho de louco Tá Pronto Completamos Objetivo Concluído E Olha aí Véio Como é que ficou Que massa Beleza Olha isso Mano Olha onde que a gente Vem parar Véio Esse lado da cidade Olha a altura Disso também Mano Vamos ver O que que ela vai falar Ah tá de sacanagem Se fechou a ponte Golden Gate Tá no noticiário todo Te falei Esse é o tipo de exposição Que a gente precisa O estudante Virou O professor Eu sempre fui o professor Sempre fui o professor Beleza Conseguimos 34 mil Seguidores a mais Liberamos Mais 8 pontos De pesquisa Dá pra gente Fazer umas melhorias E é isso Rapaziada O vídeo Vai ficando Por aqui Espero que tenham Gostado do episódio De hoje Mas antes de tudo Quer curta o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Pra estar recebendo Pra ficar ligada E a todos os próximos episódios Beleza Um abraço Pra todo mundo E fui Pra todo mundo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti